Para de chorar à toa Cê tá de má, bota a mão nas cadeiras e vem zampar Cê tá de má, bota a mão nas cadeiras e vem zampar Essa moça tá bonita, tá bonita, tá Tá bonita, tá bonita, tá Essa moça tá bonita, tá bonita, tá Tá bonita, tá bonita Para de chorar à toa, de chorar à toa Olha que a vida é boa, que a vida é boa Para de chorar à toa, chorar à toa Olha que a vida é boa, que a vida é boa Da guima, bota a mão nas cadeiras e vem sambar Da guima, bota a mão nas cadeiras e vem sambar Essa moça tá bonita, tá bonita, tá Tá bonita, tá bonita, tá Essa moça tá bonita, tá bonita, tá Tá bonita, tá bonita Ô Chiba, de quem comeu a comida da tia Maria De quem comeu a comida da tia Maria Quando ela chega, ela chega, brigando Quando vai embora, ela vai xingando Quando ela chega, ela chega, brigando Quando vai embora, ela vai xingando Que diabo é um, que o dois não ganha Quem comeu, quem comeu Que diabo é três, quatro não ganha Quem comeu, quem comeu Que diabo é cinco, que o seis não ganha Quem comeu, quem comeu Que diabo é sete, que oito não ganha Quem comeu, quem comeu Que diabo é um, que o dois não ganha Quem comeu, quem comeu Que diabo é um, que o dois não ganha Que diabo é três, quatro não ganha Que diabo é um, que o dois não ganha Que diabo é três, quatro não ganha Que diabo é três, quatro não ganha Que diabo é duas, quatro não ganha A vida da tia Maria